Minha gente, é com enorme prazer que eu recebo a notícia do lançamento pela internet, pela web, da TV do Litoral. É a imprensa alternativa, a multiplicação de canais de informação é que realiza o nosso ideal democrático. Notícias do Litoral, captadas pela gente do Litoral que conhece a nossa realidade, críticas à política estadual, à política federal, ao comportamento dos parlamentares. Esta multiplicidade é democrática e fantástica. Meus cumprimentos aos companheiros que botam no ar a TV Litoral, a TV pela internet, que vai ajudar muito a intensificação da diversidade de informações sobre o nosso Paraná. Eu aqui estarei sempre sintonizado. Sintonize, você também.